Fundação Educacional de Botucorã de Unifeb oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Vamos ver hoje no TVU Jornal. Programa de aprendizagem dá aos jovens mais acessibilidade ao mercado de trabalho. Muitos acabam sendo efetivados e começam a carreira profissional. Nós já fizemos aqui as contas de quantos feriados teremos este ano. Hoje vamos mostrar como esses dias de folga faz que empresários busquem oportunidades para não ficar vermelho. O aplicativo da Rádio Unifeb já está funcionando. É muito simples baixá-lo e ficar conectado 24 horas com a Rádio Unifeb. E ainda, com a indústria produzindo menos, os consumidores ficam ainda mais sem tantas opções no mercado. Fique com a gente. E já começou neste momento a semana da cerimônia de colação de grau dos formandos de 2017. Durante toda esta semana, alunos de 28 cursos vão celebrar a conclusão do ensino superior a partir das 7 horas da noite no Votoparanga Clube. Além dos diplomas, os universitários também vão receber as lauras acadêmicas, aqueles que se destacaram durante o ano da graduação. Os professores que conquistaram recentemente os títulos de mestre ou doutor também vão receber uma honraria conhecida como troca de faixas. Já vamos direto para as notícias da região, porque não choveu só aqui em Votoparanga não. A chuva causou estragos em algumas cidades, como em Jales, e a Angélica vai falar sobre isso no Região em um minuto. Olá, Angélica. Olá, Wander. Boa noite. Boa noite para você que acompanha o TV O Jornal. Parte do muro do cemitério de Jales desmoronou depois de uma forte chuva que atingiu a região no fim de semana. A força da enxurrada alagou vários bairros de Jales e a chuva foi acompanhada de um ventaval. E algumas casas foram destelhadas. A prefeitura ainda não divulgou o número de pessoas desalojadas. Já em Aracatuba, duas mulheres foram presas em flagrante. Uma denúncia anônima levou a polícia até elas no momento em que vendiam cocaína. Foram encontrados 22 pinos de cocaína rosa, 5 porções de maconha, dinheiro e dois celulares. E ainda em Aracatuba, um homem de 30 anos foi preso com 102 pinos de crack. A polícia que fazia patrulhamento pelo local vira um homem saindo de uma casa conhecida como ponto de venda de drogas. Ao ver os policiais, ele tentou sair correndo, mas acabou sendo abordado. Com um homem também foram encontrados 120 reais em dinheiro, um aparelho celular e uma balança de pesagem de drogas. Essas são as notícias da nossa região. Daqui a pouco eu volto. Até daqui a pouco, Angélica. E em Fernandópolis, a Secretaria Municipal da Saúde está promovendo uma campanha de conscientização da leishmaniose. Estão sendo intensificadas aí as ações de prevenção e combate à doença. É que desde 2015 até agora, Fernandópolis já confirmou três casos de leishmaniose em humanos. E para evitar o aumento da doença na cidade, é essencial que a população colabore com a higiene ambiental. Encontrar a primeira oportunidade de trabalho nem sempre é fácil, né? Por isso, muitos jovens têm recorrido ao programa de aprendizagem profissional, que recebe quem tem até 24 anos, gerando aí boas oportunidades. O Gabriel tem 18 anos e é assistente administrativo. E a Ara, 19 anos, é operadora de telemarketing. Eles são jovens aprendizes. A gente sabe que o mercado de trabalho é um mercado extremamente competitivo. Então, essa oportunidade de jovem aprendiz, para mim, eu vi com uma chance única. Eu acho que hoje é a forma que mais inclui os jovens no mercado de trabalho. Eu acredito que seja programas como o do CEE. A situação deles é parecida com a de todo mundo que está nessa turma. O encontro faz parte do programa Jovem Aprendiz. Geralmente, eles passam quatro dias da semana nas empresas e um aqui. A gente vai tratar assuntos ligados ao jovem enquanto cidadão, né? Desenvolver capacidades interpessoais e sociais para que ele se desenvolva melhor como, enquanto profissional. O programa de aprendizagem profissional é voltado para jovens de 14 a 24 anos que estão estudando. O programa realmente faz a diferença, não só para o aprendiz, na vida pessoal, profissional, acadêmica, mas também para a empresa. Porque ela recebe um diamante bruto e que ela pode ir lapidando de acordo com a necessidade dela, com a cultura dela. Ela vai formando um profissional de acordo com o que ela precisa. Em todo o país, desde 2005, mais de 3 milhões de jovens já passaram pelo programa. Somente no ano passado, até novembro, foram quase 370 mil. A grande maioria das vagas é para auxiliar de escritório e assistente administrativo. Os jovens têm benefícios como os demais funcionários da empresa e recebem um valor que tem como referência o salário mínimo, de acordo com o número de horas trabalhadas. Isso dá acesso a ele a um lugar que ele não teria acesso sem o programa e que ele pode almejar outras oportunidades. Um primeiro passo para um futuro cheio de sonhos. Ele tem que ser efetivada, aí começar a faculdade, crescer a empresa. Aqui em Votupuranga, o Centro Social realiza esse trabalho de forma gratuita para os jovens. É só procurar a entidade que fica ali na rua Tibagi, 3071. Vamos falar agora de economia, porque esse ano será bom para quem curte feriados, aqueles descansos a mais na semana, né? Só que, por outro lado, pode impactar no faturamento dos empresários. Daí o comércio, por exemplo, precisa encontrar alternativas para não deixar cair os resultados. Nesse ano, serão nove feriados e cinco pontos facultativos. Depois do ano novo, já no início do mês que vem, por exemplo, temos o carnaval, onde as pessoas aproveitam para dar aquela esticadinha do final de semana. E por aí vai. Para esse ano, a estimativa de prejuízos do comércio é de 22 bilhões de reais. Se somarmos a indústria, esse número ultrapassa os 66 bilhões, o que corresponde a 4,4% do PIB industrial. Para esse economista, isso é uma questão de produtividade. Na verdade, o que acontece? Todos os países, um tem um pouco mais de feriado, outro um pouco menos, às vezes cai em mais dias úteis, às vezes cai mais em final de semana. Lógico que acaba importando, que acaba reduzindo produção, reduzindo comércio, mas não é o que é significativo. A produção tem uma relevância, é óbvio, mas mais do que a produção, a produtividade é que devia ser o foco, que deveria ser a preocupação das pessoas. O presidente da Associação Comercial de Votuporanga diz que por conta disso, os comerciantes procuram alternativas para amenizar os prejuízos. Isso deverá ser objeto ainda de uma discussão, mas a princípio nós não temos como trabalhar no feriado, até por uma questão de legislação trabalhista. O comerciante vai ter que encontrar uma alternativa no seu dia a dia para poder driblar essa situação e compensar de uma forma essa ausência de vendas nesses períodos. E no próximo bloco temos orientações para você que está pensando em tentar o ProUni para entrar na faculdade. E ainda nessa edição vamos falar também como a produção industrial interfere na nossa economia doméstica. As inscrições do ProUni poderão ser feitas entre 6 e 9 de fevereiro, mas é bom ficar esperto para não perder a data, hein? O programa oferece bolsas parciais e integrais do ensino superior. E quem traz mais informações é a Angélica Lima. Olá, as bolsas integrais são para os estudantes com renda familiar que não exceda um salário mínimo por pessoa. Já as parciais são para os estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos. A primeira chamada será no dia 14 de fevereiro e a segunda no dia 2 de março. Para participar da lista de espera, o candidato deve mostrar interesse entre os dias 16 e 19 de março. Angélica Lima para o TVU Jornal. Lembrando que a inscrição pode e deve ser feita no site proauniportal.mec.gov.br. Boa sorte aí para os candidatos. Abrem na semana que vem as inscrições para os cursos gratuitos de Educador Social e Modelagem e Confecção Feminina, ofertados pelo programa Senac de Gratuidade em parceria com a Prefeitura. As aulas serão ministradas no Centro do Empreendedor e as aulas devem começar em fevereiro. Já as inscrições do Programa Municipal de Auxílio e Educação Bolsas de Estudo, o PROMAI, da Prefeitura de Boturanga começam amanhã. Gasmin tem as informações. Começam nesta terça-feira as inscrições para o programa de Bolsas de Estudo da Prefeitura e vão até o dia 30 deste mês as inscrições. Esse programa incentiva a formação profissional de estudantes de baixa renda por meio de Bolsas de Estudo de até 50%. Para concorrer a uma Bolsa, o estudante precisa estar matriculado em um curso técnico de nível médio ou superior devidamente autorizado pelo sistema educacional. Para se inscrever é só procurar os postos de atendimento da Prefeitura que são a Polo da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, Acesse São Paulo, Telecentro Comunitário ou a própria instituição de ensino onde o estudante está matriculado. Outras informações você encontra lá no site votoporanga.sp.gov.br Olha só, a ponte do Rio São José que fica ali entre Ponta Linda e General Salgado continua interditada. O nível do Rio já baixou, só que os engenheiros do DR precisam fazer uma vistoria antes de liberar a ponte para a passagem de veículos. Questão de segurança, né? A interdição começou no dia 5 de janeiro. Uma estrutura mais alta está sendo construída, só que a previsão de conclusão da obra é apenas para fevereiro. A umidade relativa do ar hoje chegou a 84%. Para agora à noite tem previsão de chuva e a temperatura deve cair para 23 graus. Vamos ver a previsão para amanhã. Boa noite, Naí! Olá, boa noite! A terça-feira promete ser de sol aqui em Vosporanga, mas tem previsão de pancadas de chuva para qualquer hora do dia e da noite e muitas nuvens de manhã. A mínima deve ser de 21 e a máxima de 28 graus. E em Rio Preto o dia começa com sol, mas por lá deve chover também. Os termômetros ficam entre 21 e 29 graus. E quem vai para a capital deve ir preparado. A chance de chuva por lá é de 90% de acordo com o portal Climatempo. Os termômetros dariam de 21 a 28 graus. Uma ótima noite a todos. Até amanhã! E a seguir, produção industrial do Brasil cresceu 2% no ano passado. Uma reportagem vai mostrar como isso impacta no nosso bolso. Até já! A média anual do percentual de famílias que estão endividadas aumentou 0,6%, alcançando a média de 60,8% depois de três anos consecutivos de queda. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e fazem parte da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor que traça aí o perfil do endividamento das famílias brasileiras. E aí, já baixou o aplicativo da Rádio Unifev? É muito simples e permite que você fique o tempo todo conectado, ouvindo toda a programação que nossa equipe prepara para você. A ferramenta online e gratuita já está disponível para smartphones, como vamos ver com o Danilo Arroio Martins. E para sabermos os detalhes dessa novidade, eu converso agora com o professor doutor Ramon Lombardi, ele que é o gestor da Rádio e TV Unifev. Professor, uma grande novidade para os nossos ouvintes e nossos telespectadores. Sim, principalmente para os nossos ouvintes. Hoje é muito comum os aplicativos nos celulares, de maneira especial o smartphone, que comporta as plataformas de aplicativo. E as pessoas hoje já fazem compras, hoje elas já fazem consultas, movimentam o banco. E naturalmente, para facilitar, tornar mais cômodo para o nosso rádio ouvinte, nós então temos no Play Store a possibilidade de baixar para os androides, os aparelhos que utilizam a plataforma Android. Já temos a possibilidade de baixar o aplicativo e ao mesmo tempo poder ouvir a rádio aonde quer que a pessoa esteja e onde tenha naturalmente acesso à internet. Isso tem algum custo? Custo nenhum. Na realidade, o aplicativo é gratuito. Foi uma motivação dos próprios profissionais aqui da Rádio Unifev. E foi desenvolvido por um estagiário nosso, do curso de Sistema de Informação e Engenharia de Computação. E, portanto, um aplicativo muito fácil de utilizar. É uma nova forma de estar podendo também chegar até o rádio ouvinte. Antes a gente sabe que só era possível isso através das ondas do rádio. E para isso a gente tem parque de transmissão e, enfim, uma série de aparelhos para poder, através das ondas sonoras, fazer chegar a comunicação da rádio até os nossos rádio ouvintes. Mas hoje essa outra possibilidade também vem se tornando cada vez maior e as pessoas desejam cada vez mais ter acesso às informações, à programação musical e assim por diante que a gente oferece todos os dias pela Rádio Unifev. E quem quiser outras informações, tiver alguma dúvida que deve fazer? É só entrar em contato conosco aqui na Rádio Unifev. As pessoas que tiverem alguma dificuldade para baixar o aplicativo também é muito simples, fazendo contato conosco aqui, Luiz Henrique, o pessoal todo, a gente vai ter a maior satisfação em poder estar ajudando, informando e fazendo com que realmente as pessoas possam se utilizar cada vez mais da nossa programação. Ok, professor. Obrigado pelas suas informações. Só lembrando que o nosso telefone de contato é o 17-3405-9978-3405-9978. Com imagem de Carlos Nunes, Danila Rui Martins para o TV ou Jornal. Muito fácil, né? É só você entrar lá na loja de aplicativos do seu smartphone, procurar lá, Rádio Unifev. Depois é só apertar o play e curtir a programação que preparamos diariamente para você. Em uma pesquisa com 53 mil usuários de planos de saúde de todo o Brasil, apontar aumento da obesidade e do sobrepeso entre 2008 e 2016, apesar de terem se tornado mais frequentes o consumo de frutas e hortaliças e a prática de atividade física. Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e fazem parte da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Foram entrevistados por telefone cerca de 20 mil homens e 33 mil mulheres que moram nos 26 capitais estaduais e também no Distrito Federal. Quando você vai ao supermercado, já percebeu se tem alguma novidade lá na prateleira? Pois é, o ritmo da indústria em lançar novos produtos diminuiu bem nos últimos anos. Mas mesmo assim, avançou 2% entre janeiro e novembro do ano passado, segundo o IBGE. Olhe bem para essa prateleira de supermercado. Viu alguma novidade mesmo? Acho que não. O número de lançamentos de novos produtos como alimentos e vestuário foi até menor no ano passado. Caiu em 15% em relação a 2016. Os dados são da Associação Brasileira de Automação, que no Brasil representa a GS1. Como ela descobriu? A empresa é responsável mundial pela padronização dos códigos de barras dos produtos. menos pedidos de novos códigos significa menos novidades no mercado, seja em produtos ou mesmo em novas embalagens. Eles produzem, tem produtos no mercado, mas na hora de lançar novos produtos, na intenção de lançamento de produtos, essa confiança fica um pouco retraída. Mas há setores investindo no lançamento de produtos. O destaque é a área de bebidas, que cresceu mais de 27% no ano passado, isso comparado ao ano de 2016. Um mercado que tem apostado na inovação de embalagens e na composição de novas receitas que tem agradado consumidores. São produtos com menor quantidade de ingredientes que podem fazer mal à saúde, como o açúcar, ou com uma maior concentração de frutas em embalagens com designs modernos e cada vez menores. Essa diversificação, ela atende a dois anseios. Um, a necessidade do consumidor por um produto mais barato e também o anseio do próprio consumidor por um estilo de vida mais saudável, né? E aí ele vai adquirir aquele produto que melhor se adapta à sua dieta, à sua necessidade. E essas mudanças, sim, são notadas pelo consumidor. Agora parece que é mais forte, mais concentrado. O suco de uva. Se for pensar pelo lado da saúde, você pensa assim, ah, vou comprar essa aqui que tem menos e me dá a sensação de satisfeito. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite, tenha um bom descanso e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho